E o fim de semana é também de cinema aqui em Goiânia com o Fast Cine Goiânia 2017. A ideia é colocar em cena de novo a Go Filme 2016. Mas para falar sobre tudo isso, eu vou conversar agora com o Cristiano Souza, que tem todas as informações, ele que é o diretor do Go Filme. Oi, Cristiano, tudo joia? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde. E aí, conta para a gente, porque são quase que dois eventos em um só, né? Isso, né? O Go Filme vai ser a exibição, no caso, que nós vamos fazer no Fast Cine, de filmes que foram exibidos em 2016, na primeira edição do festival. Então, o Fast Cine convidou o Go Filme para mostrar esse talento todo aí, que é a realização de filmes em 24 horas, né? Pois é, conta para a gente como é que é isso, porque eu vi aqui, são mais de 30 filmes, tem filmes aí com 3 minutos, como é que é isso? Então, eu participei de um projeto, de um festival em Portugal, e nós ganhamos o primeiro lugar, nós ganhamos o prêmio de júri. Olha que legal. E um projeto parecido, né? De produção de filme em 24 horas, de 3 minutos. Então, como ele ganhou bastante espaço aí em vários festivais, eu pensei, por que não criar um evento parecido, até para melhor instigar a produção goiana de audiovisual, né? Que muitas vezes fica um pouco parada, pelo receio de criação, mesmo de produção. Então, veio a ideia de criar o Go Filme, que é um projeto para instigar mesmo, para que as pessoas percam o medo e possam fazer, possam produzir também curtas-metragens. E é começando por aí, Cristiano, filmes de 3 minutos, hoje a gente tem aí os celulares que nos permitem tantas coisas, né? Como é que é esse mundo novo do cinema? Então, agora com as mídias digitais, é muito mais fácil criar algo. Então, basta ter a vontade de fazer. Então, com esse festival, a iniciativa, no caso do realizador, é criar, mesmo com o celular ou com uma câmera que não é profissional, um filme que ele possa ter uma repercussão interessante. Então, a produção independente hoje pode ser realizada muito mais fácil do que no passado. E o Go Filme traz isso, porque nós exibimos os filmes no cinema mesmo, igual vai acontecendo na segunda edição, e mandamos para outras partes do mundo, do Brasil, aqui de Goiás. Então, é um pontapé inicial para se produzir. Se é possível fazer no celular, numa câmera não profissional, e ter um bom resultado, ter um resultado criativo, é um pontapé inicial para crescer como profissional. Isso que eu ia te perguntar, Cristiano, é, de repente, fazer com que criem-se novos profissionais, movimentem esse mercado todo, que a gente tem muito o que fazer nesse mercado, né? A gente tem iluminação, tem tudo isso aí, né? Isso mesmo. Então, com isso, o que acontece? Nós vamos gerar mais profissionais, porque muita gente... Isso é muito bom. Isso, muito bom, porque muita gente se sente feliz em produzir algo interessante. Então, nós tivemos 34 produções na primeira edição com altíssima qualidade, que nós conseguimos exibir alguns festivais e todos gostam muito, são muito interessantes, muito criativos, e a partir daí... A gente está até com algumas cenas ali. Isso, a edição tem imagens lindas, tem coisa muito... Olha que lindo, Benito Goiás. Fotografia, som, iluminação perfeita, e isso foi feito em 24 horas. Então, se você fez em 24 horas isso, imagina uma produção de muito tempo. E é o começo, né? E é o começo, a equipe vai ficar mais, realmente, com vontade de fazer mais, né? E crescer mais ainda. E o Fast Cine agora, começa hoje, sábado e domingo. Isso, nós temos a programação cheia lá no Fast Cine, começa hoje a partir das 19 horas, com um showzinho, com um coquetel, e aí nós vamos exibir todos os filmes da Mostra Competitiva. No sábado, nós temos a exibição às 15 horas, domingo também com mais curtas da Mostra Paralela. Então, está bem cheio, vai ser o final de semana todo aí de cinema, das 20 horas e às 15 horas. Olha só, que legal. Das 20 às 15? Não, 20 horas da dor. Então, vamos de novo aí. Tem sessão três horas e às oito, ou começa às oito e vai até às três? Me explica isso aí. Não, começa às oito e depois tem uma exibição às 15 horas. Às três horas da tarde. Eu falei, gente do céu, está tendo muita viração, assim, de cultura. Quem sabe está rolando, já está começando isso aqui em Goiânia. E é uma ideia também, né? Sim, sim, é uma ideia boa. A maioria dos cultos enviados foram goianos. E, assim, com qualidade incrível, que compatível com qualquer outro curta-metragem realizado com mais tempo ou em outra região. Então, a partir do gol-filme, muita gente já virou profissional, está grande aí, através dessa iniciativa, né? Porque falta, às vezes, não tem coragem. Parabéns. Que bom, muito obrigada. E muito obrigada pela sua presença aqui, Cristiano, com a gente. E olha só, gente, hoje, então, começa lá no Cine Ouro. Lá no Cine Ouro, durante o FestiCine, a partir das 19 horas. Tem sábado e domingo também. Obrigada. Há roomia. Há roomia. Você conseguiu.